Pessoal, vamos falar sobre a Dilma que num vídeo do ano passado reconheceu que o golpe na Venezuela foi dado com as forças armadas, com a ajuda do exército. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Sorveteiro. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar esse trecho, isso aqui foi uma entrevista que a Dilma deu em agosto do ano passado, no final de agosto do ano passado, e na verdade é uma entrevista para pessoas da esquerda, teve pouquíssimas visualizações, como é padrão, mas ela supostamente fala sobre o golpe de 2016, né? E lógico, uma entrevista de não sei quantos tempos que tem aqui de entrevista com a Dilma, uma hora de entrevista com a Dilma ninguém merece, né? Por isso que ninguém viu esse troço, ninguém percebeu esse trecho em que ela confessa como foi que o Hugo Chávez tomou o poder na Venezuela. Eu vou primeiro tocar o trecho para vocês, para vocês ouvirem, é um trecho de 2 minutos e 43 segundos, e aí depois eu volto aqui e a gente comenta sobre o que ela falou, tá? Tem duas coisas que permitem o surgimento da outra direita. Um, se de uma certa forma os movimentos sociais estão derrotados. Duas, se é a complicidade dos outros poderes. Me desculpa, mas não dá para... A senhora acha que os movimentos sociais estavam derrotados? O governo não faz movimento social, não é papel. Presidente, o chavismo não mostra o oposto? Bom, olha, Bê, eu vou te falar que é um mau exemplo. Uma vez, eu vou te explicar com uma história. Uma vez, eu estava questionando o Chávez por que ele levava, sem inclusive falar conosco, empresários brasileiros para discutir em outros países da América Latina. e perguntei para ele assim, a título de conversa amigável, você acharia correto, Chávez, que a gente convocasse seus empresários para levar lá para outro país para fazer uma discussão? Ele disse para mim assim, eu acharia engraçado, eu não tenho empresários. Sim, mas o chavismo fez uma aposta... Me desculpa, o Breno, me desculpa. Não dá para comparar. Não dá para comparar a gestão do Brasil com a gestão da Venezuela. Eu compreendo o argumento da senhora, mas o chavismo fez uma aposta na mobilização social permanente para a democracia. Não, o chavismo fez uma aposta no exército. Não só no exército, presidente? Fundamentalmente. A não ser que a gente seja ingênuo, fundamentalmente. Mas também na mobilização popular. Depois. Daí decorrente. Aliás... Citando por Lantias, você não tem. Onde estiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares ocorram sem a complicidade dele. Então, vocês viram, estava aí o cara da esquerda até incomodado com a resposta da Dilma. Ele sentiu, caramba, ela está saindo do script da esquerda de dizer que são os movimentos sociais que garantem o bolivarianismo, que garantem o Hugo Chaves lá. E ela falou aquilo que todo mundo já sabia, que nós já sabíamos e coisa e tal. Ela apenas confirmou aquilo que a gente já sabia, que é o fato de que foi o exército. Foi a cooptação das forças armadas lá na Venezuela. O Hugo Chaves, ele era originalmente do exército, ele tinha muitos conhecidos lá no exército. Ele cooptou o exército pra fazer esse golpe bolivariano por lá, esse golpe comunista lá, né? E não tenha dúvida alguma que o PT caminhou no mesmo sentido aqui no Brasil. Eles também colocaram no topo das forças armadas um monte de gente de confiança deles. A questão toda do PT aqui no Brasil é que eles achavam que eles tinham tempo. Lembra? O Lula governou duas vezes, sabia que voltaria com facilidade. A Dilma, eles esperavam ficar duas vezes a Dilma. Depois o Lula voltaria e ficaria mais dois períodos, mais dois mandatos. Então, ou seja, no final das contas, eles estavam tranquilos com relação ao tempo. Eles não sentiam a pressa. O Hugo Chaves, de forma diferente, não. Ele tinha pressa. Ele quis rapidamente cooptar o exército, tirou todo mundo que era contrário a ele. E foi isso que garantiu o poder dele, né? O cara lá, o entrevistador, ficou até sem jeito. Não, mas os movimentos sociais também ajudaram, né? Também foi importante. Não, o movimento social ele construiu depois. Ela chegou a falar, olha só, não ache que tem qualquer grupo paramilitar lá na Venezuela que não obedeça a ordem do exército. Ou seja, entregou o que acontece. Essas milícias todas que tem lá na Venezuela, que o pessoal chama de coisas independentes, como se fossem independentes, na verdade, são independentes para não manchar o governo, não manchar o Hugo Chaves ou o Maduro agora. Na prática, obedecem a esses. É por isso que é tão fácil o cara ganhar a eleição lá. Esse pessoal vai nos lugares, tá com terror nas cidades pequenas e coisa e tal, e não são punidos. Por quê? Porque o exército tá do lado deles, o governo tá do lado deles. E daí, no final das contas, ah, mas aí se alguém acusa, não, mas fizeram, estavam obrigando eleitores a votar e não sei quem. Ah, não, mas não era o governo. Não, era uma milícia aí qualquer, uma milícia terrorista, um movimento social e coisa e tal. Ou seja, ela explicou muito bem qual é o padrão disso daí, e repara como era o padrão que o PT vinha trazendo ao Brasil. Eles estavam cooptando as Forças Armadas, eles têm as milícias aqui também associadas, tem o MST, tem o MTST, tem uma série de milícias aí por aí. No final das contas, eles conseguiriam fazer isso de forma muito tranquila, porque eles tendo o controle das Forças Armadas, o resto é ridícula, né? A questão da piadinha dos empresários de Venezuela não tem empresários, chega a ser engraçado porque não tem por culpa do próprio Chávez, né? O Chávez usurpou todo mundo lá, tirou a propriedade de todo mundo lá, e não tenha dúvida nenhuma que em algum momento aqui no Brasil o PT faria isso também, né? Então é isso daí. Não tem grandes novidades nesse vídeo, não, tá? O impressionante é justamente ver a Dilma admitindo isso, foi isso mesmo. Movimento social? Porra nenhuma, o negócio é violência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.